Aproveitando o assunto que eu abordei sábado na rádio, vamos falar hoje sobre o tabagismo, uma prática muito conhecida que acaba trazendo muitos malefícios para quem faz uso dela. Então, se esse assunto te interessou, aguarda a vinheta, fica comigo nesse vídeo, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Oi, oi gente, bem-vindos novamente ao meu canal, eu sou a Vivi e estou muito feliz de poder trazer mais esse vídeo aqui para vocês, mais esse vídeo aqui para o canal. É sempre muito bom estar aqui com vocês e também falando sobre saúde. E hoje vou trazer nesse vídeo um pouquinho sobre o tabagismo, né? Vamos conversar aqui sobre esta prática, este vício e os malefícios que ele traz à saúde, os benefícios para quem consegue parar de utilizar o cigarro e como você pode fazer para parar de fumar. Algumas dicas que você pode seguir. Então, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, não vamos nos precipitar. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e já deixa aquele joinha, aquele like básico que faz muito bem aqui para o canal, aqui para os vídeos. Então, a primeira coisa, nós temos que entender por que o cigarro faz tão mal, por que tantas pessoas falam mal do cigarro? E tem outras tantas que fazem uso dele e normalmente defendem essa prática. Primeiramente, nós temos que saber que o cigarro, o tabagismo, ele causa dependência. E tudo que nos causa dependência não é bom. Então, nós temos a dependência física, a dependência psicológica e a dependência comportamental que ele causa. Então, já aí a gente nota que não é bom se acostumar com o seu uso. E, em segundo lugar, é porque ele traz alguns vários malefícios para o nosso organismo, sendo eles reversíveis ou irreversíveis. Alguns a gente consegue mudar depois que a gente para, o usuário para de fazer o uso do cigarro e alguns outros não. Alguns outros, depois que surgem no organismo, irreversíveis, não tem como perder eles, não tem como retirá-los. Depois, eles ficam até o fim da vida do paciente, muitas vezes gerando alguns desconfortos. Então, só por esses dois motivos que eu comentei aqui, a gente já nota por que o cigarro faz tanto mal. E agora, então, nós já podemos falar sobre uma questão que é muito debatida, que são as doenças que podem ser causadas pelo uso do cigarro. Que, normalmente, nós comentamos, primeira de todas, ouvimos falar do câncer, principalmente de pulmão. O câncer, ele é uma mutação que ocorre nas células e as substâncias tóxicas que contém no cigarro, elas fazem com que essas mutações sejam possíveis nas nossas células. Em especial, nas duas pulmões, já que são eles que são mais afetados por essas substâncias quando nós as inalamos. Mas também nós podemos citar aqui o infarto, o AVC, porque as substâncias tóxicas presentes no cigarro, que são milhares, nós sabemos que são várias, elas acabam ficando depositadas nos nossos vasos sanguíneos. E elas podem ir bloqueando veias e artérias importantes. Então, também podem ocasionar o infarto e o AVC. E, claro, nós podemos citar algumas outras doenças que estão envolvidas diretamente com os pulmões, que é o enfisema, principalmente o enfisema. Elas acabam afetando o bom funcionamento do pulmão. Mas eu já sei que alguns de vocês, que podem ser tabagistas, já estão comentando. Não pode ser até internamente, mas já estão comentando. Ah, Vivi, mas as pessoas que não fumam também podem desenvolver essas doenças. Eu digo sim, podem. A gente só basta estar vivo para estar suscetível a desenvolver as doenças. O que é importante nós sabermos é que, naturalmente, nós podemos desenvolver alguns tipos de doenças. E quando a gente está causando lesões que podem gerar essas doenças, é muito maior a possibilidade que a gente venha a desenvolvê-las. Então, com esse vício, você está facilitando com que seu corpo venha a desenvolver diversas doenças no futuro. Principalmente tendo em vista que o cigarro causa lesões a longo prazo, principalmente. Então, não use isso como desculpa para não procurar parar de fumar ou diminuir, pelo menos, o consumo desse cigarro. Muito bem, vamos falar agora um pouco sobre os benefícios de quem para de fumar. A longo prazo, nós já sabemos que o pulmão pode vir a se regenerar em alguma certa porcentagem. Agora, a curto prazo, que é o que mais interessa para as pessoas, porque normalmente a gente não pensa na nossa saúde daqui 5, 10, 15 anos, 20 anos. Não, a gente não pensa nisso. Então, vamos falar dos benefícios de quem para de fumar a curto prazo. Em cerca de 15 a 20 minutos, nós temos pressão arterial e os batimentos cardíacos se normalizam. Cerca de 2 horas depois, 2 a 3 horas, nós não temos mais presente nicotina e algumas outras substâncias no organismo. Isso vai depender do metabolismo de cada organismo, né? Então, cada pessoa pode ser... pode ser não, é diferente. Mas, é cerca de 2 a 3 horas que nós temos esta desintoxicação primária, vamos dizer assim. A partir de 2 a 3 dias do uso do último cigarro, nós vamos sentir uma mudança no paladar e no olfato. Esses dois que são bem afetados pelo uso do tabaco. Então, a pessoa que é tabagista, ela não sente claramente alguns odores. Ela perde a chance, né? Ela perde a capacidade de notar o salgado, de notar o doce. Isso também abre porta para o desenvolvimento de uma hipertensão, de um diabetes. Visto que o paciente vai aumentar o consumo de sal e vai aumentar também o consumo do doce, né? Do açúcar. Porque ele não sente essa presença mesmo que ela esteja em grandes quantidades. E em cerca de um mês depois, nós já temos uma melhora na circulação e na respiração. Então, veja só, a curto prazo, uma mudança de dias a meses, como ocorre. Imagina a longo prazo quais os benefícios que você não vai ter caso opte parar de fumar. Muito bem, e como você pode parar de fumar? Inicialmente, você tem que encarar isso como um vício, tá? O fumo, ele é um vício como qualquer outro vício. E, normalmente, vícios são difíceis de serem perdidos sozinhos, né? Nós precisamos buscar ajuda de profissionais. Inicialmente, força de vontade, tá? Não estou querendo dizer aqui que se você ainda não parou, você não tem força de vontade. Mas você tem que aumentar a sua força de vontade. Muitas pessoas acabam iniciando o tratamento para parar de fumar e param pela metade. Porque é difícil, sim. Mas você tem que ter uma força de vontade maior do que a dificuldade que surgir. Porque elas vão surgir, sim. E você tem que ter claro o que você quer, que é parar de fumar. Para ter uma saúde de qualidade. Uma expectativa de vida mais longa. Evitar contato com o cigarro e com o cheiro do cigarro. Isso também é um ponto importante. Porque, como um vício, você deve ficar longe do seu vício. Você deve ficar longe do seu vício quando você estiver tentando parar de fumar. Então, se você estiver perto de alguém que está fumando, você se afasta um pouquinho, pede licença, né? Você não precisa nunca mais andar com pessoas que fumam. Não, não é isso. Mas, no processo de cura desse vício, você precisa se manter distante das chances de utilizar esse cigarro novamente. Outro ponto. Busque auxílio médico. Muitas vezes, esse auxílio tem que ser acompanhado por um psicólogo também. Na maioria das vezes, pessoas que usam do cigarro, né? São tabagistas. É sempre para suprir uma outra necessidade, uma outra falta. Então, aí nós entramos com ansiedade, crises de pânico. Muitas pessoas acabam indo para alguns vícios por causa disso. Não só pelo cigarro, né? Mas em outros vícios também. Então, há necessidade de tratamento psicológico em muitos casos também. Avise a sua família. Sua família tem que estar unida a você para que você pare de fumar. Porque é a sua família que vai dar apoio quando a recaída surgir. A chance de recaída surgir. Então, não tente fazer isso sozinho. São poucas as pessoas que conseguiram parar de fumar por conta própria. A maioria precisa de ajuda. Não é feio pedir ajuda. Você precisa só se decidir se você quer parar de fumar ou não. Quando surgir a vontade de fumar, você pode mascar o chiclete para uma bala. Nós temos aí a questão do vício. Quanto mais longo for esse vício, quanto mais tempo a pessoa for usuária do cigarro, for tabagista. Ela acostumou com outras questões. Não só com o cigarro em si, mas com a força que o lábio faz no cigarro para segurar ele. Na força que os dedos fazem para segurar o cigarro entre eles. Então, esse costume também vai fazer o cérebro sentir falta. Sentir falta de ter a cada 5, 10, 15 minutos o cigarro na boca. Então, mais que o chiclete. Chupe uma bala quando vier à vontade. Se distraia. Faça atividades físicas para reduzir a ansiedade, reduzir o estresse. E assim reduzir. É a chance de você recair nesse vício. Então, busque unir todas essas questões que eu apontei aqui. Não é com apenas uma que você vai conseguir. Mas existem vários pontos aqui que você pode pegar para se guiar. E decidir hoje por parar de fumar para que você tenha uma vida mais saudável. Que nós podemos adoecer. Todo mundo pode adoecer. Isso a gente sabe. Estamos vivos. Podemos adoecer. Podemos ter vários casos clínicos. Quadros clínicos sendo desenvolvidos. Mas não vamos facilitar isso. Não vamos fazer com que os nossos hábitos sejam a porta de entrada para as doenças. Muito pelo contrário. Nós precisamos cuidar dos nossos hábitos para que a nossa vida seja saudável. E assim a gente consiga desfrutar muito mais das coisas boas que ela nos apresenta. Então, se você gostou desse vídeo. Eu espero que tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like. Muito importante aqui. Deixe nos comentários o que você acha sobre esse hábito do tabagismo. Deixe nos comentários se você já foi um usuário. Já foi tabagista e hoje não é mais. Nos comentários como você parou de fumar. Isso pode auxiliar com que outras pessoas vendo o seu comentário optem por parar de fumar também. Ou pelo menos reduzam essa quantidade de cigarros usadas no dia a dia. Qualquer dúvida, fico à disposição. Fiquem bem e até a próxima.